Olá para você que pretende acompanhar as sessões plenárias do dia 25 de novembro aqui na Câmara Municipal de Bauru, próxima segunda-feira. São três projetos de autoria da prefeita Suelen Rossin que estão em votação e discussão, em primeira discussão e votação nessa semana. São eles, o substitutivo ao projeto de lei nº 80 de 2023 que pretende reestruturar e reorganizar os cargos em comissão e funções de confiança do Poder Executivo, o projeto de lei nº 57 de 2024 que trata da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2025, e o projeto de lei nº 61 de 2024 que altera dispositivos de lei municipal que trata da prorrogação do subsídio ao transporte coletivo urbano aqui da cidade. Caso esses três projetos sejam aprovados em primeira discussão, eles devem entrar ainda em segunda discussão em sessão extraordinária que já está convocada para acontecer logo após o final da sessão ordinária da segunda-feira. Na sessão ordinária, em discussão única, ainda estão em pauta três moções de aplauso de autoria dos vereadores da casa. Então não deixe de acompanhar, essa sessão ordinária começa a partir da 1 da tarde da segunda-feira, dia 25 de novembro, e você confere tudo isso ao vivo nos canais de comunicação da Câmara Municipal de Bauru. Carolina Vieira, para a TV Câmara 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 Bauru.